DJ TWL, solta, solta, putaria, porra Caralho, mulher, especialmente pra mulher Nada que sabe que representa, mostra pra mim que tu aguenta Pra chachapada de barinha de bicho, dança, 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 dança Pra chachapada de barinha de bicho, dança, dança, dança Quem quer causada, vai ter causada, então mocha pra mim que você representa Mocha pra mim, mocha pra mim, mocha pra mim que você representa Mocha pra mim, mocha pra mim, mocha pra mim que você representa Mocha pra mim, mocha pra mim, mocha pra mim que você representa DJ TWL, solta, solta, putaria, porra Caralho, mulher, especialmente pra mulher Nada que sabe que representa, mostra pra mim que tu aguenta Pra chachapada de barinha de bicho, dança, 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 dança Pra chachapada de barinha de bicho, dança, 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 dança Quem quer causada, vai ter causada